Muito bom dia! Já terminei minha função de fazer a higiene das crianças, vitamina D, vitamina C, enfim. Vocês fazem isso? Vocês limpam o nariz, dá aquela higienizada geral? Aqui a gente faz. E queria falar com vocês, vocês viram a foto que eu postei, né? Vocês sabiam... Vocês sabiam que aquela foto que eu tô com o cabelo no rosto, aquela é do clone? Eu acho que muita gente não identificou, porque quando eu acabei de fazer a estralaguia, eu já estava escalada pro clone. E aí eu tive que tirar aquele cabelo laranja meio rápido, depois cumprir alguns compromissos de TV, de divulgação, do cinema novela e tal, não sei o que, pra colocar o cabelo do clone. E aí pra eu tirar aquele laranja, gente, pra ir pra um cabelo normal, pra uma morena, foi difícil. Então eu comecei o clone com aquele cabelo meio claro, entendeu? A primeira foto sou eu, tipo, ano passado. Gente, então assim, a primeira sou eu, início do ano passado, quando eu tava, assim, depois de muito tempo, com o cabelo muito comprido, sem mexer, sem fazer nada, tava na pintura, eu cortei. Aí a segunda foto foi Vidas em Jogo, a Patrícia, foi um, cara, foi uma personagem muito incrível, era uma vilã que virou uma mocinha, cheia de conflitos, foi muito marcante na minha carreira. Depois o clone, enfim, é um marco, né, na história da televisão, eu tenho muita honra de ter feito parte. E depois a Gisela, que foi o divisor de águas na minha vida, na minha carreira, foi incrível. Então, eu vi que muita gente lembra da Gisela, as pessoas não lembravam que era do clone aquele cabelo, porque realmente no final da novela eu já tava com o cabelo mais direitinho, não tava tão zoado. E muita gente lembra de ser da Guida, a Patrícia, então eu queria muito agradecer vocês. Então, uma galera muito cringe aqui, porque quem lembra dessa Gisela, quem lembra... Não, da Gisela, quem lembra da Gisela é cringe que nem eu. Mas muita gente lembra da Patrícia, eu fiquei super feliz. E eu não faço, faço novela desde 2016. A Melinda nasceu em 2016, eu engravidei dela em 2015. 2015, a última novela que eu fiz foi do Guiz, de época, Escrava Mãe, que foi muito legal. Uma vilã maravilhosa, o maior presente que eu recebi, assim. E aí, engravidei, e aí tive a Melinda, tive toda hora... Eu não faço novela há muito tempo, desde 2015, gente. Eu nem lembrava que fazia tanto tempo assim. E aí, eu resolvi fazer esse juntinho, assim, de algumas novelas que marcaram muito pra mim. Eu fiquei muito feliz que vocês lembraram, muito mesmo, tá? Agora eu vou lá, porque o Café da Mãe já está pronto. E hoje nós temos alguns compromissos com esses pequenininhos agora de manhã cedo. Então, agora é só pra dar um beijo de bom dia mesmo. E pra falar dos personagens que vocês super lembraram, eu amei. O que você fez, filho? Meu pinguinzinho, olha. Coisa mais linda. Acabou de desenhar um passarinho, veio me mostrar. O que você está fazendo? Deixa eu ver seu passarinho? Passarinho. Deixa eu ver, cadê o passarinho? Mãe, é pra fazer uma carta pros passarinhos. Ah, mas você apagou o passarinho. Tava tão lindo, ele apagou o passarinho. Vamos fazer um potinho. Vamos fazer um potinho pra... Meu pinguinzinho, ó. Pra aquele... Que? Tá começando a pegar, irmã? Tá gostando do Instagram. Pra aquela carta ficar dentro do que é só isso. Tá bom. Do potinho. E aí, quando os passarinhos nos pegarem, eles vão abrir a carta. Tá bom. E daí eles vão ter passado. Oi, marido, tudo bem? Oi, tudo bem? Meu marido gênio criou um obstáculo pras crianças e eu fui entrar e tentar fazer também. Olha só o circuito. Vou filmar. Pode ir. Tá valendo? Meu marido que criou obstáculo. Ó. E agora? Um, dois, três e... Pode ir por baixo? Pode ir por baixo? Ou por cima. Ou por cima. Aí, eu fui me meter a fazer. Sim, eu passei por baixo do golzinho. Tá? Rastejando, mas eu passei por baixo do golzinho. Ai, agora... Oi, menina. Senhor Jesus, eu fiz isso três vezes. Fiquei cansada. Vai, filha. E agora? Uou! Uou! Agora o carrinho. Sério, eu fiz três vezes o circuito. Essas crianças já fizeram... Pode ir, mãe. Pra mais de dez, quinze vezes. Vai você. Vai você que eu tô filmando com o outro celular até o final do circuito. Vai. Agora o final do circuito, pessoal. Ela vai. Ela vai. E agora? Vitora. Vitória! O Teodoro está com o meu marido gênio no balanço, mas também já fez. Dona Melinda, quantas vezes você já fez esse circuito? Duas. Hoje? Ah, três. Ah, ontem e hoje foram dois dias, né? Mas hoje você já... Ontem eles fizeram umas vinte voltas. Ontem eles fizeram umas vinte voltas. Eu me atrevi a fazer duas vezes agora com ela. Ela já fez quatro. Eu fiz duas e acabei. Falei... Interessante. Acho que não preciso pra academia malhar hoje, não. Tô de boa. Não foi que você falou que eu já fiz meu exercício do dia? Sério. Eu rastejei naquele golzinho ali, gente. Sério. Só eu sei, tá? Só eu sei que foi pra passar ali. Mas isso aqui... Que boichinha. Vamos. Vamos botar essas crianças pra brincar com... Gente, vocês sabem que eu sou muito fã do Disney Plus, né? Eu queria falar pra vocês sobre esse filme Luca. Vocês já viram esse filme? É uma coisa mais fofa. Não deixem de assistir. E esses dias atrás a gente assistiu o Soul. Eu e o Michel também. É uma paixão. Mas olha, esse aqui, o Luca, é um amorzinho. Só queria dar essa dica, não deixem de assistir. Que vocês sabem que eu sou muito fã desse canal. Aqui é muito presente. E queria dar essa dica do Luca. É um amor. Vale muito a pena. E aí 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 E aí